Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de State of Decay 2 100 dias A Isby ainda está aqui Dois episódios atrás, vocês se lembram que ela ficou A gente tem que deixar ela pra trás Porque um Juggernaut estava na área Não tem mais um Juggernaut na área Se a gente for em silêncio Se a gente for em silêncio A gente consegue fazer a missão dela e cair fora daqui Deixa comigo Essa foi minha habilidade Esse foi o meu lado vaca Não queria nem o meu lado porco, porra não Porca Quase que eu gosto de ter surpresa Bom trabalho Isby, foi mal de ter deixado aqui sozinho com o Juggernaut Sim, a gente já se conhece E a Cleo é uma inteligência artificial Ela não morre, mas eu ajudo Tá bom Tá bom O meu plano brilhante é downloadar uma cópia local Antes que os satélites realmente começam a cair Então você precisa da minha ajuda Para copiar um programa de computação Isso é uma simplificação drástica Mas sim, muito perto Então, você está pronto para ir? Bom, já que você insiste Ela continua pesando o amarelo Mesmo carregando Mesmo carregar A Cris é forte, hein Bom trabalho, Cris Continue sendo forte Falta pouco para a gente terminar de revistar isso aqui Eu quero muito cair fora Antes que o Jug volte Se tiver um saco de remédio em algum lugar Pode ajudar bastante Tinha um remédio Para valer Espera aí Vamos botar tudo na mala do carro Vai ser mais fácil Eu vou quebrar essa janela Pronto Acho que é hora da nu, viu Como vão vocês? Mu Tudo certo? Oink Vou botar essa parada aqui na mala Pizza Tem uma arma E uma mochila As coisas mais pesadas já estão na mala Vê se tem mais coisa lá dentro A Cris está sinistra Carregaram o mochilão pesadão Cheio de coisa Mas ela consegue Ela é a Cris Ela é pescadora Ela está vestida de Kraken Ela aguenta E eu estou aqui para tentar proteger ela Só que uma coisa aconteça Achei o saco de remédio que eu queria Maravilha Maravilha Tem mais uma coisa que não foi revistada nesse lugar Deve estar no teto Com certeza está no teto Sempre tem alguma coisa no teto Na verdade não Mas enfim Tem uma passagem para o teto Acho que isso implica que tem coisa no teto Telhado Teto, telhado Tá bom Não tinha Vamos embora Sempre falta alguma coisa Vamos devagarzinho Preciso entrar no carro E cair fora daqui Apagar a lanterna Entrem rápido Antes que aquele bicho veja a gente Senhor Zumbi infectado Ah, que bom que ele não percebeu Que a gente estava aqui É por outro lado Eu não posso ficar dirigindo Na direção errada Porque gasolina é uma parada séria Eles se encontram no apocalipse Porra lá Porra a gente vai fazer direito A torre da Cleo que estamos visitando Não é mais funcional Mas deve ter o suficiente Para o meu plano de trabalhar Ah, meu Deus O que você está falando? Eu quero dizer Cleo O Doc lhe chama ela Mas eu acho que Cleo acha que ele acha que ele Se trata de resolver Você sabe? Eu estou muito entusiasmada Por tudo isso Caraca Eu estou feliz Que bom que a Cleo Tem toda essa liberdade Que a gente não tem as vezes Ah, mais um ali Olha só Batindo a perna dele A cabeça saiu Que maravilha Os zumbis são realmente fascinantes Vamos lá então Entra aí todo mundo Estamos quase chegando Fica em algum lugar ali embaixo Fica em algum lugar ali embaixo Perto do lago Tem um lago Não você não Parece realmente fascinante Você está dizendo que esse Cleo É uma inteligência artificial Eu já sabia dessa Não tinha mencionado isso antes? Desculpa Às vezes eu passei Um pouco de detalhes Como assim Legal Preciso descer Não tenho descido por aqui Mas tem por lá Errando o caminho A gente acaba errando o caminho Hora de fazer uma missão muito nobre Salvar uma inteligência artificial Mas ela foi programada Para salvar as pessoas Então Talvez eu esteja salvando pessoas no futuro Faz sentido É por aqui Adoro dirigir em um lugar Que não tem nenhuma marca na estrada Nem no mapa Me dizendo o que eu deveria fazer Para onde eu deveria ir Será que é seguro? Será que esse lago É raso bastante para o meu carro? Ou será que não? Bom, o carro vai ficar aqui Levem apenas o que for absolutamente necessário Eu estou com medo de fazer isso Sem Sem um personagem Que tem habilidade de dar headshot De troca de estamina Disparo Meus HSs Mas acho que a gente consegue Se a gente manter a calma Não tanto que nenhum Juggernaut apareça O problema é que essas Pharoahs Você melhor se cuidar deles por bem Pharoahs e Juggernaut São maiores problemas A gente resolve Agora, vamos ridícula das Zs Antes de chegarmos ao porto Encontrando os Zs Em todas as direções Cláudas Estou com medo 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 Isso não é fácil Então eu preciso Deixar os Zs Deixar os Zs Um livro de química FYI Isso poderia ser um pouco louco Espero que isso seja o melhor Para fazer Essa é aquela parada Do Daybreak Que atrai todos os Zs Em volta Isso não é bom Tá legal Respira fundo Lembre-se Está iniciando o sinal Agora Cuidado Muitos Inscreves Você tem que segurar eles até que eu estou fechando Estou com medo Estou com medo Não estou convencida E que eu estou convencida Estou com medo 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 Peraí que vamo lá, vamo de brigar Bom, eu estou apressando essa coisa nesse exato momento Vou tentar ficar de olho em você, mas é difícil Por que esse troço tinha que acender todo, me explica isso Ainda bem que tá começando a amanhecer Não vai aparecer tanto Tô ser um brinquedo aqui pra distrair eles É uma boa matemática Onde? Onde tem Screamer? Não pode se gritar Cadê? A Cris matou ele Boa Cris, bom trabalho. Tá bom? A gente pode cair fora? Tá bom? A gente pode cair fora? Esse é o que é o mais épico hack ever! Eu preciso de alguma ajuda! Oh, sim, desculpa! Ok, agora vamos ver se funcionou. Ok, eu estou confusado. Ei, nós apenas tiramos o programa de computadores mais complicado em existência de uma rede de satélites orbitando. Tem algum espaço para erro aqui? Mh-hm. O dock rigou a caixa para Cleo. Eu só preciso ligar eles e... Aí, tudo conectado. Cleo, você pode nos ouvir? Ok, eu estou confusado. Sssh, espera. Output device detectado. Este é o sistema de operações de computadores e executivo. Olá, ISB. Oh meu Deus, nós fizemos! Eles nos ouviram! Eu tenho que voltar para o dock. Muito obrigada. Muito obrigada. De nada. Claro. Deixe lá. Onde você vai? Olha só ela indo embora. Vou pegar meu livro de química aqui. Ah, parece que ela saiu andando. Estranho, achei que ela ia vir comigo. Ainda dá tempo de tentar levar combustível para aquele cara John do episódio anterior. Será que vale a pena? Não tem nem combustível, acho que eu estou com a mala cheia. A gente precisa parar em algum lugar. Acho que voltar para a base é a melhor ideia. Um bocado de coisa morta naquela ilhazinha, hein? Mas agora os zumbis sabem que eles não podem se meter com a gente. Entende? Onde é que estava a subida mesmo? Ali. Ele, quase que eu fui para o meio da água. Voltando com calma. Opa. O carro está cheio de suprimentos. A gente está bem. Só uma questão de achar a estrada. Perfeito. Ali está a estrada. Desculpa a cerca. Eu preciso passar. Para lá. Para lá. Ali tem outra estrada. Excelente. Linha do Spencer. Esse lugar é familiar para a gente. Eu preciso fazer um outpost de alguma outra coisa que eu não me lembro o que era. Caramba! Quase! Nossa! Bloater! Sai da frente! Você tem que ficar parado em pé no meio da rua. Você é um maníaco. Caraca! Não, John. Eu desisti de você porque eu não tenho gasolina sobrando para ficar te dando. Eu ia fazer isso. Mas eu não passei por nenhum posto de gasolina vazio. Sei lá o que. Ah! Quase que fui pela ponte quebrada de novo. Da volta. Bem ali. Descer aqui com muita calma e tranquilidade. Quantas vezes eu já passei por isso aqui, né? Desde o começo da série. Não, porque essa série e essa ponte são amigas agora. Ela não caiu até hoje. Um companheiro novo? O nome dele é Chopper? Ah, por que não? Vamos conhecer o Chopper. Ele aparentemente quer ser um novo companheiro. Ou algo assim. Tô indo Tartar e Marte na beira da estrada. É um excelente lugar para se encontrar com uma figura misteriosa. Chopper. Você é o Chopper? Fala aí. O enclave dos sobreviventes do surto matou o seu amigo. E agora deve pagar? Ele não pode acabar com eles por conta própria. Mas se eu estiver ao lado deles, ele vai conseguir a vingança dele. Até parece uma boa ideia, já que os enclave dos sobreviventes do surto provavelmente são hostis comigo também. Onde eles estão, por ser não? Campistas caseiros, soldado solitário, rum runners, sobreviventes do surto. É, eles são hostis, sim. Só tem dois deles. Se eu for até lá com esse cara, a gente pode matar eles e esse cara vira o nosso novo amigo. Você, você é médico? Não, ele entende de automóveis, mas ele não é médico. Entender de automóveis é uma coisa boa, mas infelizmente os caras estão do outro lado da cidade e vai ter que fazer isso depois. Não tem muita escolha. Precisa de mais munição e um personagem que tem a habilidade de disparo para poder matar sobreviventes humanos. É só uma questão de fazer uma coisa sensata. O governo nos prometeu muitas coisas. Eles nos disseram que nos mantermos todos seguros. Sim. Eles me disseram que pegaram meu filho de Danforth. Isso não funcionou tão bem. Estamos chegando. North, Fairfield. Enfim. Essas viagens longas acabando com todo o meu combustível. Preciso começar a fazer coisas mais próximas. Não é culpa minha, a galera do rádio fica lá longe. Todo mundo quer ajuda com alguma coisa que foi do outro lado da cidade. Chegamos. Chave inglesa apoderosa do Eli. Embalagem com mel. Uma fonte de doçura que nunca estraga. O pessoal vai gostar de ver isso. A mochila grande. Azul sombrio. Uma outra embalagem com mel. Muito mel. E uma garrafa de desinfetante. Bom para limpar ferimentos e combater infecções. Quer dizer, aquelas que não saem andando por aí. Tudo guardadinho e bonitinho. É hora de dizer para Cris. Cris. Olhe bem para os meus olhos de vaca. Porca. E vaca. Mais vaca. Muuu. Agora eu sou você. Sinistro, né? Vai lá, Hannah. Pode voltar para a base. Pode deixar. Vai lá. Saco de munição para caça. Munição para rifles de caça e escopetas. E finalmente, garrafa de tequila premium. Garrafa reserva especial de Wilkerson. Garrafa de um litro de cerveja barata. Gasileiro ficar amalado ao carro. As páginas do diário da Nath. As ordens militares. Vou guardar por nenhum motivo. Mas eu vou guardar. Pronto. Agora tem um rifle maneiro. Só falta um silenciador para ele. A gente vai ter mais um sniper silencioso na base. Que a gente meio que está precisando. Considerando a quantidade de barulho. Olha lá. Está ouvindo? É isso o dia inteiro. Pá. Pá. É a outra pescadora lá em cima. Aquele rifle é um 44. Todas as baratas com ponta oca. Se o silenciador não fosse tão caro de fazer. Eu teria para todos eles. Vou dar um jeito nesse aqui logo. 53 peças. Impressionante. Acho que eu nunca vi um negócio tão caro na minha vida. 53 parafusos para fazer o silenciador. O que? Agora? Agora? Ah, meu Deus. Tá legal então. Vamos terminar esse episódio lutando contra os aliens. Que estão tentando invadir minha casa. O que eu faço? Quem está? Tem alguém dormindo? Da outra vez a gente dormindo. Não tem ninguém dormindo dessa vez. Não, tem sim. Mas ela precisa dormir. Tadinha da vaquinha. Muuu. Quem é que está com a pistola? A McDermott, né? Não, a faga. A faga anda com a pistola. Faga. Cuida bem de todo mundo. Eu tenho novas habilidades. Eu tenho novas habilidades. Cardíaca. Maratona. Correr custa menos vigor e a fadiga se acumula de forma mais lenta. É isso que eu quero. Cuida da outra habilidade daqui a pouco. Dá um jeito nesses zumbis invadindo minha casa. Com licença. Caraca, a cabeça dele explodiu. Pirado. Pronto. Esse lado está resolvido. Pobre McDermott tem que cuidar tudo com a pistola que está sem munição. Deu um shot. Deu um shot. Deu um shot. Ela está feliz com a shot. E você? Era para você estar lá em cima na torre de sniper snipando as coisas? Hein, Scannaba? Olá. Scannaba? Eu serei você. Agora eu sou Scannaba. Que maneiro. 44 ponta oca. Eu imaginei que eles não fossem conseguir passar por um monte de sniper. Te... Disparo. Isso. Scannaba. Você tem habilidade de disparo, recarregamento mais rápido e habilidade de travar a mera. Scannaba não só tem pescaria, mas ela também tem disparo. Ela é automaticamente um dos personagens mais valiosos de todas nesse momento. Não se esqueçam disso. Excelente trabalho Scannaba. Mais um excelente e maravilhoso trabalho. Você pode atender, por favor? Eles estão batendo aí. É. Está apontando uma para quem? Olha lá. Tem uma porta apontando uma para a outra. Uma porta apontando uma para a outra. Eu cuido disso. Sim, senhor. Cadê você? Cadê? Ah, você está aqui. Bola. Pronto. Isso é baseball. Oi. Tudo resolvido. E para vocês, eu digo, foi um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Muito obrigado por terem assistido. Temos boas notícias a respeito da Scannaba. E vamos ver se temos boas notícias a respeito da Cris também, que também é pescadora e também tem uma habilidade nova. Ela está meio cansada, mas ela também tem uma habilidade nova de tiro. Ah, ela não tem disparo. Não acredito. Desobstruou, mas foi com a maior durabilidade. Reduz bastante coisa. Ataque de chute. Desbloqueada enquanto mira. Eu vou colocar uma anuseio de armas. Porque não vai fazer o quê. Mas eu queria tanto que ela tivesse disparo. Eu queria que todo mundo tivesse disparo. Eu já me acostumei com essa skill. Deve ser uma skill padrão do jogador e não de cada personagem, mas tudo bem. É a vida. Não é a Liz. A Liz sabe. Ela também não tem disparo, coitado. Na real, um dia a gente vai descobrir se ela vai ter. Um dia. Um dia. Mas, por enquanto, a solução é arrumar uma arma para o McDermott também. Enfim, eu sou a Raposa. Todos uma ótima tarde, uma ótima Raposa. Um abraço de Raposa da Raposa para vocês e até a próxima. Não esqueça de deixar o like e mostrar o vídeo para todo mundo que vocês já conheceram na vida. Ei, buddy. Eu sou você. E eu vejo vocês na próxima. Até lá. E eu vejo vocês na próxima. Até lá.